E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é monstro, é sobre aquela série TV Royale, galera, hoje eu tô trazendo pra vocês o Top 1 BR, o Alexandre do Rolo e o I apareceu na TV, galera, sensacional, então vamos ver qual foi o desenrolado dessa batalha, caralho, muito top, não é todo dia que aparece isso na TV Royale, galera, olha isso, os dois nível 13 aí, vamos ver como é que o Alexandre vai conduzir essa batalha aí, vamos torcer aí pro Alexandre aí, galera, cara, porra, não viu o ataque ainda, tá na surpresa, e brotou o gigante nível 11 aqui, o camarada lá em cima brotou a mosqueteira nível 11, um invadindo de cada lado, vamos ver agora, é moleque, os dois de pote de ele xixeio ali, ó, brotou a pepequinha nível 11, ele jogou a boquinha do lado de cá, e rapaz, olha isso, jogou o cavaleiro ali, o cavaleiro não, o príncipe, e rapaz, olha isso, chegou na torre, deu um danozinho maneiro, agora tá vindo ali com os esqueletinhos, com a pepequinha, top galera, olha isso galera, jogou e vamos ver, vamos ver, brotou o mago de gelo ali, ó, pra poder prejudicar aquela mosqueteira, junto com a torre do, a torrezinha ali, né, da princesa, vamos que vamos, vamos lá, moleque, show, olha isso, ó, Alexandre tá numa vantagemzinha ali, que deu um dano naquela torre da direita lá em cima, o camarada brotou o gigante nível 11, e rapaz, vamos ver, já acionou a torre de inferno aqui, ó, já pra pegar aquele gigante, torre nível 10, será que vai pegar o gigante ou vai pegar os verdinho? Olha isso galera, e jogou o veneno, pegou o gigante, jogou a mosqueteira ali, olha isso galera, show, e o gigante dele tá invadindo lá, junto com o mineiro, olha lá, já focou na torre, as caberinhas tá por trás, jogou a mini peca lá, pra pegar, moleque, porra, mandou muito bem pra ele, Alexandre tá mandando muito bem, rapaz, agora vem a pepequinha nível 11, jogou o mago de gelo ali, olha isso galera, será que jogou o zap, caraca, a pepequinha é muito forte, malandro, ih, chegou violenta na torre, olha isso galera, rapaz, olha a porrada que ela dá junto com o verdinho, virou o jogo, malandro, mas acredito em você, Alexandre, vamos que vamos, é moleque, ih rapaz, gigante de nível 11 de cada lado aí, rapaz, esse daí é duelo de titã, irmão, brotou a torre de inferno aqui embaixo aqui, vamos ver, a mosqueteira aí jogou o veneno, rapaz, ele jogou o príncipe aqui, ó, nível 7 o príncipe, vamos ver, já levou a torre, 1 a 0, camarada lá em cima, agora a torre do inferno focada no gigante, será que vai levar o gigante dele, ele chegou na torre, não chegou na torre, 27 segundos, galera, olha o outro gigante aqui, rapaz, não sei não, acho que deu ruim para o Alexandre, vamos ver se ele consegue, malandro, a cupade, tem que brotar lá o aquele, ih, rapaz, brotou lá o mineiro, jogou a pepequinha para defender, galera, 12 segundos, ih, rapaz, deu ruim, será, vamos ver qual vai ser, 7 segundos, rapaz, jogou o gigante aqui de novo, é, galera, não deu, 3 segundos, 1 segundo, putz, grilo, caralho, infelizmente, não deu, mas, valeu, Alexandre, show, um abraço aí para a galera do Rolo e o I, vamos procurar outra batalha aqui de brasileiro, vamos lá, galera, eu estava olhando a TV Royale aqui, ó, eu sei que tem uma batalha na Arena 7, vamos ver aqui, se a gente acha ela aqui, peraí, vamos procurar rapidinho aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá, vamos que vamos, cadê, ó, achei aqui, galera, Money Gold, nação top BR, vamos ver qual foi o desenrolado dessa parada aí, na TV Royale passada eu trouxe 3 batalhas de brasileiro, as 3, os brasileiros perderam dessa vez, perderam, né, dessa vez aí, perdeu também com o Alexandre, mas o cara arrebenta, o cara é top 1 BR, vocês podem conferir lá, o cara está sempre brigando lá em cima, lá, então vamos lá, é um dos top do mundo ali, está entre 100 primeiro do mundo, e agora vamos ver aqui o Money Gold, ver o que ele vai aprontar para cima do camarada lá em cima, olha só, casinha contra casinha, moleque, e brotou gigantaço aqui, real aqui atrás, vamos ver, olha isso, e o camarada jogou a bruxinha lá em cima, show, e jogou a bola de fogo lá para pegar tudo lá, é, malandro, show de bola, gostei, gigante real ali, vamos ver como é que ele vai defender aquilo ali, vamos lá, deixou o gigante real, não tentou defender não, é, não entendi muito bem ali a jogada dele, mas vamos que vamos, o camarada já focou aqui na torre dele aqui, já deu um dano fodido aqui, agora que ele jogou os bárbaros, e rapaz, bagulho complicou, mas alguém fritou todo mundo ali, aquela torre ali acho que já vai de ralo, acho que não vai conseguir defender não, olha isso galera, vamos que vamos, vamos ver essa parada aí, jogou a cabaninha ali, está com 134 de vida aquela torre dele, aquela ali já era, malandro, aquela ali é questão de tempo, o camarada lá em cima derrubar, mas agora ele está vindo com tudo aqui, o camarada lá em cima também tem as cartas mais upadas, mas não justifica, vamos lá, vamos ver, acredito no brasileiro aí, vamos lá galera, se vocês estiverem vendo esse vídeo aí galera, divulga aí, para todo mundo ficar vendo essa série do canal aí, de repente você está aparecendo no canal e nem sabe, moleque, olha lá, o gigante real já deu um dano considerável lá naquela torre lá, já ferrou a bola gigante, já ferrou os bárbaros, olha isso rapaz, está conseguindo correr atrás do prejuízo, vamos que vamos, jogou o mosqueteiro ali, será que ele vai defender ou ele vai deixar matar, jogou a casinha de goblins ali, goblins é, show, é malandro, moleque, vamos lá, aquela bruxinha ali está sufocante, ele jogou os bárbaros em cima da bruxa, aquele maguinha ali que fode os bárbaros, puta merda, malandro, jogou outra casinha de bárbaros aqui atrás, olha isso galera, o camarada lá em cima está com duas edificações, o rapaz já acionou o gigante real e botou o gigante real do outro lado, e malandro, jogou a bola de fogo, olha isso, o gigante real, agora está com a mosqueteira ali, será que congelou a porra toda, rapaz, olha isso galera, vamos que vamos, meteu um a zero aqui no, e rapaz, será que ela focou na torre, vamos ver, rapaz, 200 dias, rapaz, 130 e pouco de vida, será que vai levar ou não, galera, tinha que ter a bola de fogo agora, jogou a fúria, rapaz, que que é isso, que violência é essa, malandro, mais uma derrota para o Brasil, tá, osso, tá carne de pescoço, malandro, vamos procurar uma outra aqui que eu sei, lá na Arena 4, vamos lá na Arena 4, vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu achar aqui, galera, putz grilo, TV Royale de derrota de novo, não galera, aqui ó, João, primeiro clã BR, vamos lá, vamos ver qual foi essa parada aí, moleque, porra, o camarada é nível 1, e o João é nível 6, porra, compadre, se perder essa batalha aí, João vai ficar, sinistra essa parada aí, malandro, corredor nível 3, olha isso, galera, príncipe, valquíria, rapaz, moleque, olha isso, rapaz, vai dar merda essa porra, compadre, para aparecer essa batalha na TV Royale, sei não, hein, jogou a bola de fogo, destruiu a porra toda, vamos lá, vamos que vamos, é, moleque, o cara lá é level 1, mas olha a porra das cartas do camarada lá em cima, cara, é gigante, é barril de goblins, é bruxa, é príncipe, é aquelas hordas de esqueletos, o bagulho tá mandraque aí, mano, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar aí, já acionou lá em cima o gigante, nível 2, aqui embaixo, ele brotou a valquíria lá, olha lá, junto com o corredor, fazer aquele combinho, vamos ver, se vai chegar a tempo, jogou a flecha, achando que o cara ia jogar, ia jogar alguma tropa aérea, fez 1x0, o gigante tá vindo aqui junto com os goblins, olha isso galera, jogou os bárbaros, o príncipe tá vindo do outro lado lá, será que vai? Ih, moleque, não sei não, hein galera, jogou os verdinhos aqui atrás, tá vindo o quebra-muro lá galera, Ih, rapaz, olha isso galera, tá show, tá bonito, jogou a bola de fogo em cima dos bárbaros, vamos ver, vamos ver qual vai ser o desenrolar, moleque, e brotou esse esqueletinho ali, pra fritar todas as tropas ali, vamos ver, tá chegando na torre, chegou na torre, jogou a valquíria ali, show de bola, estamos chegando no minuto final, brotou o quebra-muro ali, nível 2, olha esse camarada lá em cima, tem as tropas boas, né, pra level 1, sendo que ainda não estão bem upadas, também conforme ele for upando, vai subir o level, aí não sei qual foi a intenção dele ali, vamos ver, o gigante agora do lado de cá, nível 2, vamos ver o que ele vai fazer, valquíria, ih rapaz, vai empurrando a valquíria com tudo, olha isso galera, o gigante vai brotar aqui na torre, vai levar essa torre aqui, quer ver, não tem marcação, levou a torre daqui, levou, rapaz, que que é isso, malandro, 2x1, o João, vamos pra cima, João, caraca, cupade, que isso, não acredito, 26 segundos, olha isso galera, vamos que vamos, essa batalha não acabou, olha isso, show, mosqueteira, o caramba tá vindo com um, príncipe aqui, jogou a flecha, tá jogando a flecha, tá tentando adivinhar, porra, e não dá, malandro, focou na torre, será que vai levar? não levou 8 segundos, 76 de vida, galera, que que é isso, era pra ele ter jogado o corredor lá, malandro, se ele joga, caralho, eu não acredito, o João, putz, grilo, novamente, 3 derrotas do Brasil, galera, mas tá maneiro, show, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!